Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nesta noite de hoje em que, mais uma vez, a espiritualidade nos chama ao trabalho. Nós, eu costumo dizer que nós devemos estar sempre a postos para quando a necessidade nos chamar. Eu estava na noite de hoje, na tarde, noite, estava em casa, quando meu telefone estava, inclusive, sem o volume, sem tocar, mas aí, Leandro liga, não consegue falar comigo, aí liga para minha esposa, sabe o Thay, eu queria falar com ele, e aí diz, adivinha, já sei. Domingo, final de tarde, início de noite, Leandro ligando para mim, não é que ele não ligue, não é que a gente não converse, mas nesse horário, especificamente, ele ligando para mim, boas notícias. O palestrante, infelizmente, não pôde estar presente, e o dever nos chama. E assim como, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós devemos, sempre que nós nos dispusermos a fazer algo, devemos estar prontos para quando o trabalho aparecer. Então, aqui estamos nós. Saímos dos nossos lares com um compromisso, com um compromisso de conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos, sobre as lições que o Mestre Jesus nos trouxe, sobre aquilo que nós podemos e necessitamos compreender para melhorar as nossas vidas. A cada dia, nós nos deparamos com uma lição de vida. Assim como Jesus nunca perdeu uma oportunidade de, para os seus discípulos ou para aqueles que o acompanhavam, quer por curiosidade, quer por desejo de alcançar uma graça, um milagre, como se costuma dizer, ele nunca perdeu uma oportunidade de ensinar algo a mais a aquelas pessoas. E é interessante que sempre apareciam essas oportunidades, porque tudo na vida tem um ensinamento, seja qual for o caminho que nós estejamos trilhando. E em certa oportunidade, está lá no Evangelho de Mateus, tem a seguinte passagem. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, que esse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos, como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhes Jesus, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Só para esclarecermos, para começarmos a compreensão dessa mensagem, os publicanos eram pessoas que viviam à margem do que era tido como sendo a sociedade. Eram pessoas que não eram consideradas pessoas. Pessoas também de má vida, como eles dizem, eram aquelas pessoas que viviam errando no cotidiano, sem fazer aquilo que era tido como pessoas certas. E você se misturar com essas pessoas era inadmissível para aqueles fariseus, aqueles que eram tidos como a casta, aqueles que eram tidos como as pessoas puras daquela época. Então, Jesus, sentando-se com aquelas pessoas, foi justamente questionado. já que ele é mestre de vocês, como é que ele se senta? Se ele é mestre, como é que ele não sabe que essas pessoas que estão sentadas com ele são pessoas que não fazem parte da sociedade, não são pessoas puras? E é quando Jesus vem e diz, quem precisa de médico não é quintação, não. Aquelas pessoas que estão doentes são as que precisam de médico, são exatamente aquelas que necessitam de auxílio. E é justamente por isso que Jesus, aproveitando desse momento, traz mais essa lição. Hoje nós nos propusemos a falar sobre medicina e espiritualidade. Quando fui começar a traçar as palavras sobre esse tema, me veio logo um questionamento. Mas como é que eu vou falar sobre medicina se não sou médico, não sou enfermeiro, não sei nem colocar uma gás direito. Não sou da área de saúde. Como é que eu poderia falar sobre medicina sem ter conhecimento técnico da medicina? E aí me veio a necessidade de fazer algumas pesquisas para compreender um pouquinho mais de como é que a medicina está se portando e qual a sua relação com a espiritualidade. Nós, cada um de nós, somos espíritos, somos seres que estamos aqui na Terra nos utilizando de um corpo físico para o nosso processo de reforma íntima. E nós, sempre que há algum desequilíbrio no corpo físico, esse desequilíbrio vai aparecer e vai se demonstrar através de algum tipo de enfermidade. Interessante que hoje o palestrante, ele foi acometido de alguma enfermidade. Por quê? Porque algo no corpo físico dele estava em desequilíbrio. Eu, hoje, posso estar sentindo aqui uma dor no meu dedo. Por quê? Porque algo está em desequilíbrio, em desarmonia nas energias que equilibram o meu corpo. Mas vamos lá. Aquele que é considerado ainda hoje como o pai da medicina, Hipócrates, ele iniciou os seus estudos, ele viveu lá em 460 anos, ele nasceu em 460 anos antes de Cristo, até 370, 377, por aí assim, antes de Cristo. e ele dedicou a sua vida a auxiliar as pessoas que estavam passando por alguma dificuldade. E nessa sua luta diária, ele passou a não mais, além de fazer o auxílio àquelas pessoas que necessitavam, passou a deixar também registros sobre isso. Ah, aquela pessoa, ela teve uma dor de cabeça. Por que foi que ela teve uma dor de cabeça? Ah, porque ela estava sentindo tal situação, porque ela fez tal procedimento, porque ela deixou de fazer esse procedimento que seria necessário para esse outro, então passou a fazer registros daquelas situações que adoeciam o corpo físico, mas que ao mesmo tempo, como era, qual era o procedimento necessário para auxiliar na recuperação daquela pessoa. Então ele começou a fazer isso e por consequência os seus trabalhos foram sendo vistos por aqueles que também se dedicavam a essas atividades de auxílio ao próximo na recuperação da saúde e nesse desenvolvimento passou a ser respeitado cada vez mais. Então ele criou um juramento que até hoje que inclusive esse juramento o juramento que é prestado hoje por todos aqueles acadêmicos que se formam em medicina de dedicação da sua vida em favor daqueles que mais necessitam ele ainda é feito ainda hoje e interessante normalmente quando a gente tem as formaturas dos graduandos nas mais diversas faculdades o juramento ele é prestado no meio da cerimônia de formatura no de medicina é diferente no de medicina o juramento é a primeira atividade da solenidade de formatura eles abrem a cerimônia convidando aquele que será o orador para prestar o juramento então vejam que eles já começam assumindo a responsabilidade de transformar todos aqueles seus conhecimentos em ações em favor daqueles que mais necessitam daqueles que buscam o auxílio do corpo físico nós desde então passamos a procurar aquelas especialidades no decorrer dos anos nós percebemos que a medicina tem se transformado tem evoluído tem encontrado novas soluções novos caminhos para o auxílio na recuperação das enfermidades ainda ontem eu conversava com um médico amigo nosso que ele já há 40 anos ele é obstetra e há 40 anos que ele se dedica a isso a essa atividade a esse mistério e ele me dizia justamente isso que a medicina ela tem se mostrado num processo de evolução tão rápido que por vezes a própria os próprios especialistas perdem o senso de conseguir acompanhar essa evolução então a responsabilidade que nós temos ela é muito grande enquanto seres humanos naquilo que nos propusemos a fazer assim como aqueles profissionais da área também devem fazê-lo no livro Paulo e Estevam psicografia de Chico Xavier pelo espírito Emmanuel ele diz assim a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas de que o homem não poderá prescindir até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual o que é que ele vem nos trazer aqui ele vem nos trazer que nós somos os responsáveis pelas mudanças que nós devemos observar para alcançar o equilíbrio para alcançarmos a cura espiritual corpo físico e espírito andam em conjunto um e outro interferem diretamente entre si o corpo físico adoece quando entra em desequilíbrio e nós não tomamos as medidas necessárias para a sua recuperação quer ver um exemplo doutor eu estou com dor de dente tá vá ali tome esse 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 remédio aqui para passar a dor você vai tomar durante sete dias tá bom aí você vai para casa tomou no primeiro no segundo no terceiro passou a dor de dente ah não preciso mais não tô bom então fizemos o trabalho pela metade né a gente costuma fazer isso muitas vezes nós buscamos o auxílio médico para que aquele auxílio médico que será aquela orientação médica que nos será dada nós avaliamos se ela é a correta ou não e fazemos do nosso jeito Jesus vem e nos diz em todo o seu evangelho nossa conduta diante das situações nossas e das relações nossas com aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar de trabalho de lazer nosso círculo social mas nós por vezes esquecemos aqueles ensinamentos que nos foram que nos são dados no dia a dia por Jesus e fazemos do nosso jeito por vezes deixamos aqueles ensinamentos que ele nos deu que ele nos dá a cada dia e as vezes a gente nem percebe que estão nos sendo dadas essas orientações é um colega é um amigo que chega e diz olha não faz isso não não faz dessa forma faz dessa outra ah mas eu eu faz 20 anos que eu faço isso do mesmo jeito e sempre deu certo é feito os agricultores da região né da região nordeste que por vezes a gente não eu planto cebola há 30 anos sempre usei essa mesma dosagem aí vem um engenheiro um engenheiro agrônomo e diz ó a dosagem correta é essa aqui ah mas eu já faço isso há 30 anos mas esquece que os efeitos daquela daquela conduta que está sendo colocada em prática podem ser contrários aos resultados positivos ou aos melhores resultados que poderiam adivir com o uso da dosagem correta assim também é a nossa conduta diária a nossa linha de pensamento daquilo que a gente fazemos no dia a dia a nossa linha de conduta de ouvir e de falar com o próximo que necessita ou nós mesmos quando necessitamos de falar com o próximo por que não cabe a nós dar os passos iniciais para a cura espiritual não interferir também pela não cura no corpo físico e assim sucessivamente é um eterno equilíbrio nosso corpo físico é um eterno equilíbrio se nós formos observar porque se a gente observar os pronto o Leonardo da Vinci mesmo ele tem um desenho lá que ele mostra as proporções e o equilíbrio do corpo físico as medidas nosso corpo ele tem medidas exatas para dar esse equilíbrio quer ver um exemplo essa medida da ponta da mão a envergadura é a mesma medida da nossa altura a gente por vezes não para a gente não muitas vezes não observou o nosso pé o tamanho do nosso pé é esse tamanho aqui e a gente por vezes não observa parece bobagem mas tudo está em equilíbrio nossa vida ela resulta a partir do momento que a gente vai tomando as atitudes e as ações que são boas de pensamentos de reforma de auxílio ao próximo de ouvir o que o próximo necessita de ouvir as orientações que nos são encaminhadas naturalmente a gente vai conseguindo os bons resultados o que eu vejo na doutrina espírita é que qualquer tema que nós queiramos conhecer um pouco mais estará nas mais diversas obras no evangelho por exemplo lá na parte de introdução onde Sócrates e Platão que são os precursores das ideias cristãs e do espiritismo eles dizem assim se os médicos são mal-sucedidos tratando da maior parte das moléstias é que tratam do corpo sem tratarem da alma ora se não acham o todo em bom estado impossível é que uma parte dele passe bem então nós mais uma vez aqui temos essa demonstração que nós temos que buscar o equilíbrio daquilo que a gente faz e a medicina não pode se dissociar desse sentido a medicina ela tem que se direcionar na busca do todo assim como a medicina ela busca o todo nós enquanto seres individuais que somos que buscamos sempre a felicidade nós também devemos buscar esse equilíbrio se é um braço ou uma perna que está causando esse meu desequilíbrio físico qual é no ponto espiritual a situação que está me tirando desse equilíbrio como é que eu posso encontrar a o passo seguinte para voltar a esse equilíbrio busquemos o evangelho de Jesus busquemos os ensinamentos que Jesus nos dá a cada palavra que foi dada no evangelho o evangelho está aí para isso é lição de vida é ensinamento é fortalecimento no livro trilhas da libertação por sua vez de Divaldo Franco ele diz assim a perfeita interação mente corpo espírito matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde quando a gente fala em modelo holístico o que é que a gente quer dizer modelo de um todo análise do corpo como um todo um tempo desse eu estava com minha garganta inflamada e eu fui a um médico nós temos o costume de ir ao médico ele pergunta o que é que você está sentindo aí você diz eu estou com a garganta inflamada tá bom toma aqui esse medicamento volto daqui a sete dias ou nem volte né toma os sete dias e e está pronto para uma próxima atividade ou então você chega doutor eu estou com a dor no joelho como eu estava conversando inclusive ontem com com esse médico lá amigo nosso eu estou com a dor no joelho ele chega vai ali no joelho tira uma radiografia manda tirar um raio x volto daqui a sete dias e aí vai em busca daquele joelho daquela dorzinha pontual e não faz uma análise holística do corpo e dessa vez que eu fui que estava com a dor na garganta eu cheguei sentei lá e o médico e aí o que é que ele traz aqui mano é que eu estou com a minha garganta dolorida ah é mesmo tá bom certo e aí tem praticado muita atividade muita atividade fixa é eu gosto de jogar futebol ah que bom você joga de que não eu jogo de teimoso ah tá né sim e no dia a dia eu trabalho o que é que você faz da vida não eu trabalho tal coisa assim tal é e como é a sua relação com seus colegas ah é um ambiente muito bom às vezes a gente tem aquelas dores de cabeça tal ah que bom e como é que está ah e o seu dia a dia de lazer o que é que você faz ah você tem o costume de sair né de conversar com os vizinhos de conversar com as pessoas como é que está a relação familiar relação com seus amigos veja ele estava buscando situações do dia a dia que pudessem ser a causa reveladora daquela enfermidade que se apresentava na garganta às vezes a gente fica até naquela mas também aquele médico pergunta coisa que não tem nada a ver mas é claro que tem porque nós somos um todo tudo o que fazemos em nossas vidas refletem de alguma forma em nossas vidas é aquela coisa do que o que a gente planta com nossas ações ah eu quero tomar água mas eu não quero tomar uma água muito gelada eu quero só ela meio a meio aí eu vou ali no bebedouro pego água gelada pô coloco ali a água vai estar gelada então por que eu não misturei por que que eu não mesclei por que que eu não dei um equilíbrio na ação de buscar aquela água na hora de tomar ah eu tenho um problema de coluna e que mas aí a coluna está ali aí eu vou jogar bola sete dias por semana vou fazer um esforço físico vou pegar 20 quilos todo dia vou arrastar daqui para ali aí a coluna dói é Deus que é injusto comigo porque fica permitindo que minha coluna doa não as nossas ações vão refletir no equilíbrio do nosso corpo o homem do futuro para superar as suas deficiências presentes receberá mais amplo auxílio da medicina adquirindo uma saúde integral que será também resultado da sua perfeita consciência de amor e respeito à vida quando nós modificamos a nossa forma de agir a nossa forma de pensar a nossa forma de ver as situações de encarar as dificuldades da vida extraindo aquilo que é de ensinamento bom para as nossas vidas extraindo aquilo que é necessário para nós reformularmos a visão daquilo que acontece em nossas vidas e colocamos em prática essas reformas que são necessárias naturalmente quando a gente menos espera nós já estamos aí respirando livres e em equilíbrio por quê? porque quando a gente modifica o nosso nosso panorama de verificação das coisas que acontecem em nossa vida vibrando positivamente naturalmente nós passamos a encontrar as respostas necessárias para esses pontos de desequilíbrio que acontecem em nossas vidas nós temos no nosso dia a dia as pessoas necessárias e adequadas para nos auxiliar nesse processo de crescimento nesse processo de reforma íntima e aí me lembrando de uma frase de José Saramago que ele diz assim para que eu possa ver a ilha é necessário que eu saia da ilha o que é que isso quer dizer sabe o que é que isso tem a ver com tudo a ver se eu quero encontrar a solução de uma situação que me deixa paralisado eu tenho que me colocar de fora dessa situação para percebê-la e assim encontrar e visualizar o todo porque por vezes a solução de uma questão ela está logo ali adiante eu no passado eu eu trilhei pelas salas de aula em matemática e certa vez eu eu fiz um teste com os alunos da seguinte forma naquela coisa da da educação tradicional de avaliações das provas aquela coisa toda eu fiz elaborei uma prova e ao final dela eu coloquei uma questão a mais que era optativa você escolhe se quiser responder certo você ganha mais três pontos se você não quiser responder você não perde ponto nenhum e aí eu tinha o costume sempre de quando fazia a prova eu elaborava a chave de correção já deixava pronto ali porque quando viesse a prova eu já ia lá para agilizar as respostas interessante que nesse dia eu não fiz a chave de correção da prova apliquei a prova e recolhi as provas quando cheguei em casa à noite fui corrigir de um questão de um a dez corrigir tudo quando fui para começar a corrigir aquela questão que eu tinha passado para eles deu um branco daqueles que nem eu consegui resolver a questão e agora que eu vou chegar vou entregar as provas e eles vão dizer vocês sabem como é que responde isso aqui eu chegar lá e dizer não, não sei também não era isso que eu ia fazer certamente se eu fizesse isso eu estaria sendo coerente com mim mesmo eu estaria agindo da forma correta para aquela situação então eu fui comigo mesmo dormir e ao dormir de madrugada duas horas da manhã eu tive aquele susto lembrei aí fui peguei a caneta e anotei como era a resolução daquela questão era um detalhezinho muito simples era só uma questão de você fazer o denominador colocar um número a mais lá tinha uma uma regrinha que era bem fácil de resolver mas que naquele momento fugiu da nossa mente se eu me desespero e digo e agora se eu perco o controle e digo não sei mais como vou resolver e vou anular essa questão sim e aí eu iria ter encontrado a resposta eu iria ter o auxílio daqueles que se dispuseram a chegar para mim e e me auxiliar e dizer ó assim não a resposta eu estaria aberto a receber esse auxílio uma vez que um problema se apresentava ali à minha frente eu teria como observar aquele auxílio se eu não não estivesse disponível se eu não tivesse saído da ilha que é o problema para encontrar para visualizá-lo e encontrar as respostas assim é tudo em nossa vida cadê a chave da gaveta que eu não sei mais onde foi que eu botei uma vez eu estava assim aí eu perguntei à minha esposa você viu meus óculos ela não estava no mesmo ambiente que eu você viu meus óculos não vi não aí a pessoa chega a minha esposa chega no ambiente faz um tempinho já ela chega no ambiente viu não eu coloquei lá em cima da mesa eu tenho certeza que estava lá em cima da mesa ela olhou para mim e sabe o que é isso na tua mão a solução na minha mão é a idade né tá bom ainda bem né tem alguém que é um pouco mais que eu né mas eu era eu era bem novinho nessa época fazia pouco tempo fazia pouco tempo de casada inclusive ainda mas muitas vezes a situação a resposta daquilo que procuramos está em nossas mãos e nós tentando encontrar a resposta em outra pessoa ou em outra situação nós nos esquecemos que essa resposta está aqui junto de nós cabe a nós ainda no livro trilhas da libertação de Divaldo Franco nós extraímos três pontos que ele nos diz sobre o que passamos é preciso antes de tudo mostrar ao enfermo que doença é efeito a medicina diz isso a espiritualidade nos diz isso doença é efeito a doença não passa de acidente de percurso no caminho da evolução neste momento de minha vida me foi permitido como missão estar aqui e lá no final do corredor buscar um copo lá vou eu voltar com aquela historinha de que eu tenho a possibilidade de escolher eu posso sair por aqui que o caminho está todo livre e chego lá eu posso ir por aqui já topar com um obstáculo de uma cadeira ali para mim pode ser um obstáculo para ele é obstáculo não para ele é meio para mim eu posso enxergar essa situação ali como um obstáculo tá tomar cuidado passar pelo obstáculo e chegar ao meu destino só são esses dois caminhos que eu tenho para chegar lá não eu não posso ir por aqui pulando as cadeiras desafiando o perigo chego pulo uma pulo duas no primeiro segundo nesse terceiro pulo eu posso errar a cadeira eu posso machucar um irmão que está logo mais à frente né e tudo isso vai ter consequência na minha vida não vai? ou eu posso nesse meu errar a cadeira não acontece nada comigo mas eu posso tropeçar cair me machucar então as nossas escolhas vão dizer os resultados que nós iremos obter nessa caminhada de nossa vida por isso que a espiritualidade diz especificamente Manuel Filomeno de Miranda que diz no livro Trilhas da Libertação através de Divaldo Franco que a doença não passa de um percurso no caminho da evolução não passa de um acidente de percurso e ele completa dizendo o espiritismo demonstra a excelência das terapias preventivas hoje em dia nós passamos a perceber que a prevenção que a prevenção é o melhor caminho eu tenho que me prevenir de me expor a uma situação que eu poderei me machucar ou machucar o próximo por uma escolha minha eu tenho que me prevenir por exemplo tem coisa melhor do que tomar um leite com um achocolatadozinho na hora de dormir é bom demais eu gosto mas o chocolatezinho está me fazendo mal no fígado aí eu chego e digo não, mas eu vou tomar assim mesmo eu posso me reclamar porque meu fígado vai estar doendo mais tarde? são as minhas escolhas ou seja eu tenho que me prevenir eu tenho que evitar fazer aquelas situações que podem me colocar frente a frente com os problemas não é que eu tenha que fugir dos problemas muito pelo contrário eu tenho que se eles se apresentam em minha vida eu tenho que encontrar as soluções de como resolvê-los os caminhos a serem trilhados para resolvê-los e emergir na felicidade ele ainda diz Divaldo Franco ainda diz lá por Emmanuel Filomeno de Miranda somente quando o homem assumir suas culpas delas se reabilitando ah errei sim mas vamos para a frente que esse erro não sirva de empecilho para eu dar o passo seguinte mas que ele sirva sim de degrau para o passo seguinte outro dia nas redes sociais eu vi uma imagem bem interessante do lado de cá nesse ponto aqui uma criança do outro lado na outra margem outra criança aqui tem um buraco vocês estão vendo aqui tem um espaço entre aqui e ali essa criança olha para uma pedra que há nesse buraco aqui em cima e diz um obstáculo à minha frente a criança que está lá do outro lado olha para a mesma pedra e diz oba uma ponte como é que nós queremos enxergar essa pedra que há no meio do caminho como um obstáculo que vai nos paralisar frente a um problema ou como uma ponte que nos fará que fará nos levar ao outro lado do problema e seguir em frente nós decidimos se nós assumimos e nos reabilitamos dessa culpa primeiro ponto segundo suas responsabilidades aplicando-as numa vivência correta então quando nós assumirmos as nossas responsabilidades aplicando numa vivência correta de fazermos aquilo que é certo de pensarmos positivamente de pensarmos favoravelmente em nosso favor e em favor do próximo nós vamos conseguir conseguir o que? daqui a pouco eu digo e quando a sua consciência agindo com equilíbrio é que ocorrerá a sua integração na vida com saúde e paz equilíbrio responsabilidade e consciência coloque isso em prática que você vai encontrar dentro da medicina holística do ver o ser como um homem integral como uma pessoa que não é por partes mas que somos partes de um todo assim como cada um de nós temos células que juntos formam o nosso ser cada um de nós ser fazemos parte de um todo planeta criação da espiritualidade criação de Deus e todos nós formamos um corpo só criaturas de Deus por isso que é necessário que nós busquemos dentro de nós o equilíbrio interior ah sábio mas eu não consigo vai que tu consegues ouve aquilo que Jesus diz porque Jesus disse assim vim depois a mim vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados assim como ele disse podeis podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais o que é que ele quer dizer com isso nós somos senhores dos nossos destinos as decisões positivas que nós tomamos nos levam ao caminho do equilíbrio ao caminho da perfeição ao caminho da paz ao caminho da saúde ao caminho da felicidade por isso eu pergunto alguém aqui que queria ser feliz eu não choca né eu dizer isso eu não queria por que que eu não queria ser feliz porque eu quero queria é passado eu quero e eu vou ser feliz eu vou dar os passos necessários e vou seguir essas orientações que Jesus nos deu vem a mim que eu te fortalecerei que eu te aliviarei que eu te consolarei e farei de ti uma pessoa feliz ele vem nos trazer isso até mesmo porque nós não podemos esquecer da afirmação Jesus é o médico dos médicos todos os seus ensinamentos todas as passagens todas as oportunidades que ele teve e que inclusive por vezes ele criou a opção de fazer um ensinamento nas coisas mais simples de mostrar que nós podíamos que nós conseguiríamos se nós tivéssemos fé naquele momento em que ele vem andando sobre as águas e diz a Pedro vem Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas quando ele se percebe que está andando sobre as águas ele começa a afundar por que? e Jesus olha pra ele ô homem de pouca fé vem cá vem por que? porque ele se desliga daquilo do foco em Jesus e se entrega mas ele chega e diz vem vem comigo segue os meus ensinamentos vem ser feliz faz e tu serás recompensado com a felicidade eu quero ser feliz você quer você pode você vai ser faça por onde busque-o os ensinamentos estão todos aí sempre há alguém ao lado para nos auxiliar para nos orientar ouçamos esse alguém Jesus está sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas Deus está presente em nossas vidas faz parte de nós confiemos nele e nós conseguiremos conseguiremos ser felizes sempre apesar das eventuais dificuldades por isso desejo a todos vocês paz interior sejam felizes sigam Jesus que essa felicidade será alcançada uma boa noite a todos vamos a nossa prece final amigo mestre Jesus irmão te agradecemos neste momento por nos permitir estarmos aqui para compreender um pouco mais dos teus ensinamentos que eu possa na noite de hoje cada um eu você nós possamos colocar em prática e tomarmos a decisão de seguir em frente de superar aos obstáculos de levarmos para os nossos lares esses ensinamentos de levarmos para os nossos lares essas boas energias que ora recobrem cada um de nós e tenhamos a certeza de que o amor de Deus por todos os seus filhos ele é maior do que qualquer coisa que se apresente diante deles cada ensinamento que sirva de degrau para a vitória cada dificuldade seja também degrau retornemos para os nossos lares cheios desse amor levando para aqueles que fazem parte dos nossos círculos familiares esses bons sentimentos para que assim juntos possamos nos fortalecer e nos aproximar cada vez mais do criador paz e luz a todos que assim seja a todos Obrigado.